Nintendo Ban E mais alguns lançamentos da semana Antes um recadinho rápido Se você entrou em contato comigo esses dias E eu falei que quando conseguisse mais algum console Novo Que permita o desbloqueio Ou já desbloqueado, novo também E eu fiquei de entrar em contato com você E eu já conseguia Que tanta gente falou comigo Que eu acabei talvez não falando com todo mundo Então consegui 4 consoles no sábado Já vendi 2 Tenho 2 ainda 1.005 e 1.002 Novinhos, nunca ligados E naqueles valores do desbloqueio Então vamos lá Eu estou usando aqui um console no SXOS Na versão 901 da Nintendo E utilizando aqui o SXOS 292 Vou mostrar aqui alguns lançamentos Da semana E alguma coisa um pouquinho mais antiga Que eu acabei não mostrando Esse Ahead in Time Ele é bem conhecido no PC Para você ter uma ideia Quando eu estava instalando para testar A minha filha olhou e falou Nossa, eu sempre quis esse jogo E eu quero muito Eu olhei para ela Porque ela tem 6 anos Eu falei, mas como eu esqueci de ser jogo Então é só pedir o link que está disponível Quem fez desbloqueio comigo que está disponível E quem, lógico, quem fez desbloqueio por conta Com o projeto desbloqueado Acha algum lugar na internet que você vai baixar Vale muito a pena, recomendo demais Então já deixei o jogo Então já deixei o jogo aqui rodando Para ganhar um pouquinho de tempo Então assim que liga ele, ele carrega Já na primeira telinha Esse jogo tem em português Do Brasil ainda, tá? Porque é um porte do computador, né? Deixa eu só ver em linguagem aqui, ó Português do Brasil Então, pô, é fantástico, né? A gente vai ficando mal acostumado, né? Bom dia, e bem-vindo para mais um dia de aventura Você está apenas 5 anos Away de sua destination Home Então vamos lá Começa na espaçonave, né? Cara, é muito bonitinho Olha o tanto de travesseiro Então você tem algumas coisas que você interage aqui De leve, né? Beleza Mas vamos direto para o jogo, né? Se eu não me engano, a gente sobe aqui E tem que achar ali A primeira fase Cara, é muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Então vou apertar aqui o ZL Para que ela veja, ó Tá vendo, ó Eu tenho que ir ali Que é onde aquele carinha está batendo no vidro, né? É a portinha É muito bonitinho esse jogo O que é isso? A voca voando? Todos os voos precisam pagar o tamanho da cidade de Mafia Mesmo no espaço A Mafia vem para coletar Uh-oh, a regra! O que ela vira? Porque ela vai pagar eles Quando ela vira Ah-oh, isso chega Ah-oh, isso chega e agora já era o combustível para voltar para casa ela vai ter que achar nesse planeta né bom então o jogo vai consistir em pegar algumas coisas né e os 40 né aqueles ampulhetas né que seriam as células e combustível então esses aqui são diamantes né que seriam o dinheiro muito legal ela pula ela tem um soquinho fajuto né por enquanto e ela tem essa visão né para você ver qualquer objetivo a meu deus fugir que eles ficaram bravos aqui são partes de um código né para um cofre ah peguei energia de volta que legal o cara olhando lá para baixo cara jogo é muito divertido muito divertido mesmo deixa eu pegar a outra folhinha né beleza peguei as três partes né deixa eu ver tem um lugar que tenha e xixi patinar errado é meio difícil da soquinha neles e aí meu Deus do céu peraí que deixa eu correr que eu eu tô levando um couro aqui do bichinho beleza tinha que achar agora um pouquinho de combustível né de combustível não de energia e vamos ver para esse lado aqui então vocês viram né eu peguei aquelas três folhinhas né e agora alguém bastante coisa cara joguinho muito top e os dois dormindo ali é isso aí acho que deu para dar uma olhada né então objetivo é conseguir pegar tudo que vai aparecendo aqui no jogo um joguinho muito bonito a criançada aí quem tem filhos garanto que vai amar a minha baixinha aqui amou o jogo gostou muito tá o cara me passou o roda de lazarenta deixa eu pegar uma energia que eu levei umas bordado ali agora já ficou mais seguro com só mais eu já ia morrendo tá deixa eu achar um lugar para subir aqui beleza então seria isso joguinho top demais tá quem fez bloqueio comigo é só pedir vamos dar uma olhada agora em outro jogo só comentar aqui né a legenda do The Witcher infelizmente ficam denunciando ela fica caindo eu tenho que apagar essa aqui é uma outra versão do The Witcher tá já ele é a versão americana então não precisa por legenda externa tá quando você usa esse daqui ele já entra em português já entrar no álbum aqui segurando R só para não não travar né deixa eu ver aqui no next shell como vocês podem ver ó dentro da pasta xos titles ó não tá com legenda nenhuma tá então não tá com legenda nenhuma deixa eu por aqui nesse The Witcher vocês vão ver que ele já está em português tá esse aqui então é a versão americana se você pegou comigo né a versão europeia que tinha por legenda externa e não deu certo é só me pedir essa versão né que eu te passo daí isso aí é para quem fez bloqueio comigo né então esse aqui já tá em português porque eu pus né mas é só aí nas opções né e vem aqui em idioma e esse daqui ele tem tá essas opções aqui tá polonês francês inglês e português do Brasil beleza então esse aqui não precisa de legenda externa tá então acho que nem vou postar mais aquela legenda externa né visto que é mais fácil acho que pegar esse jogo quem não conseguiu pegar a legenda até agora todos os jogos que eu testei eu testei tanto no 901 do SXOS quanto no 810 usando o Atmoser tá é deixa eu pegar aqui então esse esse aqui tá como um XCI então deixa eu vir ele pegar ele aqui joguinho aí também muito divertido para quem tem criança tá deixa eu por ele aqui para tocar aqui no meu console então vamos lá vamos começar o jogo vamos ver se tem áudio né em em português tem ó tá ficando bom negócio né sabe que isso aqui não é nintendo né isso aqui é que o as empresas que fazem como já é jogo de outro console já tem mas infelizmente se a gente depender da Nintendo nem português as portugais vai ter né e aí Cara, é muito bonitinho, olha o jeito daquele lazaredo, pô! Botadoreszinhos de Karate, né? Ah! 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 Então começa aqui com um diálogo bem comprido, mostrando aqui o início da história, mas deixa eu cortar e mostrar mais pra frente. Então vamos lá, após um diálogo, esse daqui para vocês terem uma ideia, é um RPG de turno, então eu não sou muito desse estilo de jogo, mas achei o jogo bem bonitinho, bem divertido, quem gosta de RPG de turno vai amar. Então aqui ele apronta um monte pela cidade, já tem alguém aqui querendo falar com ele, não vou ficar mostrando muito do jogo, é mais pra vocês verem que o jogo está disponível, que já tem pra baixar, dá uma olhadinha nos gráficos, mas pra quem gosta de RPG de turno é um joguinho bem legal. Vamos pegar esse aqui, o Strandy Sails, esse daqui é como se fosse um Harvest Moon, um joguinho de fazenda, só que você está numa ilha e você tem que plantar, cozinhar, seria uma mistura de joguinho de farm com o Sims, que você tem que ter uma vida dentro da ilha, então você tem que plantar, tem que cozinhar, é bem legal, pra quem gosta desse gênero vai amar. Deixa eu pôr aqui esse jogo, então vamos começar o jogo, só que você tem uma ideia, minha filha está do meu lado aqui, ela já conseguiu até uma roupa no Ahead of Time, ela está adorando o joguinho, muito bacana mesmo. Então aqui você escolhe se você quer ser um homem ou uma mulher, e vamos começar a aventura. Então o jogo começando, tem uma carta ali, dá na carta, fala que tem que pegar mochila, tem que trazer, enquanto você não pegar mochila você não consegue sair da casa. Então saindo aqui da casa, você tem que achar teu barco, encontrar o pai dele e tal, não sei se o barco vai naufragar, o que vai acontecer, mas ele vai acabar parando numa ilha, e daí nessa ilha ele vai ter que plantar, construir, vai ter uns amigos, não sei se a série habitada, não sei direito a história, mas o jogo está bem bonitinho, para quem gosta desse estilo, vai adorar, quem nunca jogou deu uma chance, porque parece meio bobo né, Harvest Moon é um jogo que tem muita gente que fala, nem vou jogar esse negócio, só que é um jogo que você começa a jogar, e você se encanta, porque é muito gostoso, ele te entretém, sabe, ele tem objetivos né, então você tem que até adocar e tal, beleza, acho que o vídeo já está ficando bem longo, já deu para ter uma ideia do gráfico né, e por último, só mostrando aqui o Call of Chuluru, dizem aí que nem quem fez o jogo sabe como é que pronuncia né, então quem saiu para pronunciar certo né, ah lógico né, esqueci que esse aqui é um XCI, por isso que ele está dando esse problema, então beleza, já instalei o update do jogo né, e o jogo né, e o jogo né, está usando a versão XCI, então jogo em português, o que ajuda bastante né, ainda mais no estilo de jogo assim né, de suspense, investigação, não sei se o jogo é bom ou não, mas garanto para vocês que esse aqui é um jogo que só jogando para você saber se vai gostar ou não, a imagem está bonita tá, parece um jogo interessante, pelo menos a pegada me atraiu, após algum load, acho que uns 2 minutos tá, demorou bastante, vamos começar o jogo já para ter uma ideia, entrar na insanidade, já deu para ter uma ideia do que vai vir né, aqui pela frente né, a imagem está bonita tá, o jogo tá, o jogo, a mira é um pouco, ou seja, a visão dele é um pouquinho travada, mas nada que seja ruim, é mais está bem bonita mesmo tá, eu como jogo praticamente só na, dá para agachar, acho que tem que fazer alguma coisa aqui, beleza, tá, então aqui está fechado, ou eu vou ter que achar uma chave, ou eu vou ter que ir por outro lugar, eles fazem o som do jogo muito bom, um jogo um pouquinho escuro né, deixa eu ver se eu estiver aqui pelo outro lado, ferrou daí né, então talvez eu tenho que pegar alguma ferramenta, alguma coisa, parece umas tripas aqui, umas vísceras né, de uma pessoa, então eu tenho que descobrir como que abre aqui, eu devo ter uma ideia né, o suspense né, a história, vai ser bem, bem legal, acho que eu vou jogar esse jogo, pelo menos já, já curti um pouco, tá, ele me deu a dica de me abaixar, então provavelmente vai ter alguma coisa aqui, beleza, bom, tem que forçar agora e achar onde que vai ter, eu não consegui entender se é uma, se é um cadeado que tem aqui, ou se é uma corrente né, na verdade é uma corrente, é, aparentemente mesmo, mesmo com uma chave eu não conseguiria abrir, então eu vou ter que achar alguma ferramenta que me permita arrombar, beleza ó, esse jogo eu só ia mostrar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia da qualidade da imagem né, acho que vai ser bem interessante, não sei se vai prender ao longo aí das horas, mas eu gostei, gostei da pegada inicial tá, então é isso aí, espero aí que tenham gostado do vídeo né, bastante jogo, nossa tá fantástico esse mês aí, mês passado, esse mês para Nintendo Switch, realmente sendo muita coisa divertida né, e principalmente né, muita coisa bacana aí para nós né, grandes crianças e para os nossos filhos né, as pequenas crianças, então a Hate of Time, a Hating Time né, é só pedir o link para mim, quem fez o desbloqueio, comprou o cartão, ouça o Nintendo Switch comigo, o The Witcher né, então nem todos conseguiram baixar a tradução, mas pô, baixa a versão americana né, é que você, ele já vem dublado tá, com 28 GB, tem o update né, na versão 3 e 4, e não precisa ter aquele arquivo de 3 GB e pouco separado lá na pasta titles né, então achei mais prático, o Ice Age aí, pô, legal demais né, é um sarra esse jogo, o Little Town Hero aqui, para quem gosta de RPG de turno, muito bonitinho, Stranded Seus né, aqueles que você, você cultiva, planta né, daí você colhe, faz a comida, constrói, o Call of Tchulo parece ser bem interessante né, vou dar uma jogadinha se der tempo, beleza então, todos esses jogos funcionando no SXOS 901, adorei o SXOS 901 tá, para mim pelo menos, olha que eu jogo muito no modo portátil, tirando alguns homebrews que não funcionam no Joy-Cons, tá meio chatinho, prão, alguma coisa, é, ele crashou, ou seja, ele deu um erro uma vez até agora, daí reiniciou no próprio desbloqueio né, cumpriu o papel, e não deu nenhum erro, então eu tô adorando tá, recomendo demais, e o Atmosphere eu tô usando ainda na 810, que tá rodando tudo, não vi necessidade de atualizar ou vantagem atualizar o Atmosphere para a versão 901 da Nintendo né, e muito menos trocar a versão modificada que uso, a 092 né, tá perfeita, eu achei uma versão super estável né, é a que eu recomendo aí para todo mundo, beleza então, espero que tenham gostado do vídeo, um abração a todos e até o próximo.